Que nada te perdoe, que nada te escondi Pois tudo passa, só Deus não muda Que a paciência avessa, que encontre uma saída Com Deus no coração nada não faltará Só Deus lhe bastará Só Deus lhe bastará Deus tem um tempo pra cada coisa Viva cada coisa pelo seu tempo Não cumprir problemas, fique mais tranquilo Seja mais feliz e bem noche Só Deus lhe bastará 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 E o seu auxílio Não se entregue o bem Com todas as forças E o seu auxílio Viva em seu auxílio E o seu auxílio E o seu auxílio E o seu auxílio trusted Não se entreguem o querer Com todas as forças Portanto, que o Senhor virá em seu auxílio Não se entreguem o vento inteiro Portanto, que o Senhor virá em seu auxílio 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 Auxílio